Pessoal, bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o fato desse período que nós estamos agora, sobre esse período que nós estamos agora, que nós chamamos o período de Sagadawa. É um dos períodos sagrados dentro do Budismo. Esse é o período onde nós celebramos o nascimento do Buda, a iluminação do Buda e também a passagem do Buda para o Paranirvana. A passagem dele para o Paranirvana significa quando ele deixou essa vida. É dito que nesse período há uma grande acumulação de tudo o que nós fazemos, positivo ou negativo. Então, claro que sempre, todos os dias, sejam eles quais forem, nós queremos fazer o nosso melhor para sermos positivos, para sermos de benefício, mas também em períodos como esse nós somos extremamente cuidadosos, porque uma pequena ação negativa pode gerar muito karma negativo, muitos resultados negativos. O karma, por sua própria natureza, já tem uma qualidade, uma característica de ser proliferante. Uma sementinha, não é? De uma bananeira, ela não dá apenas uma fruta, ela dá vários frutos. Então, também nesse período, nós somos extremamente cuidadosos com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós falamos, com os pensamentos e emoções que nós temos, não é? Nesse período que nós estamos em casa, na medida do possível para cada um, não é? Algumas pessoas têm a obrigação de certos trabalhos, mas não é necessariamente fácil. Nós temos que ter mais paciência, não é? Então, precisamos ser bastante cuidadosos nesse período. Então, nós celebramos também, nós celebramos o nascimento, nós celebramos a iluminação e a Paranivana do Buda. E o Buda Shakyamuni, o Buda histórico, nos disse que tudo que é composto, tudo que é feito de partes, é impermanente. Ele também nos disse que não há um único fenômeno que nós possamos imaginar que não seja composto. Essa mesa é composta de vários elementos, nosso corpo é composto de vários elementos, carne, líquidos. Tudo que nós podemos imaginar, todos os fenômenos que nós podemos imaginar, todos eles são compostos. E tudo que é composto, é impermanente. Isso inclui, por exemplo, até o tempo, não é? Se o presente fosse permanente, não haveria passado, não haveria futuro. Todos os fenômenos possuem um começo, um meio e um fim. Se nós cantamos uma canção, ela possui um começo, um meio e um fim. Se nós plantamos uma plantinha, existe o início da nossa atividade de plantar, o meio e o fim. Também o início daquela semente germinar, a plantinha amadurecer, que é o seu meio, em algum momento deixar de existir, morrer. E nós podemos nos perguntar, mas qual é a importância das coisas terem começo, meio e fim, das coisas serem compostas ou impermanentes? O problema é que, onde há impermanência, há incertezas. E onde há incertezas, para seres como nós, confusos, que ainda não somos livres de sofrimento, há muitas experiências de dificuldades e sofrimento. Quando nós não nos damos conta da impermanência, a nossa percepção de nossa própria mente e dos fenômenos é equivocada. Quando a realização da impermanência se torna uma realização profunda em nós, uma realização total em nós, nós encontramos liberdade. Nós buscamos isso, não é mesmo? Encontrar liberdade de nossas angústias, de nossos sofrimentos. Por isso o Buda disse, Meditar persistentemente sobre a impermanência é fazer oferenda a todos os Budas. Meditar persistentemente sobre a impermanência é ser resgatado do sofrimento por todos os Budas. Meditar persistentemente sobre a impermanência é ser abençoado por todos os Budas. Também é dito que entre todas as pegadas que podem estar nessa nossa terra, a do elefante é a que mais se sobressai. Da mesma forma, entre todos os temas de meditação para um seguidor do Buda, a ideia da impermanência é insuperável. Um discípulo leigo uma vez perguntou a um grande mestre chamado Geshe Potala, Qual seria a prática do Dharma mais importante? Do Dharma de Buda, dos ensinamentos de Buda. Se fosse necessário, escolher apenas uma. E ele respondeu, se você quiser usar uma única prática do Dharma de Buda, Medite sobre a impermanência. Ela é a mais importante. No início, a meditação sobre a impermanência faz com que você se dedique ao seu treinamento, pratique o Dharma. Depois, ela lhe conduz a agir de forma positiva. E no final, ela lhe ajuda a consumar a igualdade de todos os fenômenos. Então, quando nós pensamos sobre a impermanência e nós queremos nos treinar em relação a esse reconhecimento no nosso dia a dia, nós podemos começar pelas coisas mais simples. Eu estou no momento sentada e, de repente, eu vou me levantar e eu começo a prestar atenção e observar as constantes mudanças. A minha mão estava sobre a perna e agora ela se moveu para outra direção. A palavra que eu acabei de dizer já não existe mais e dá lugar a outra. Um pensamento que eu estava tendo deixou de estar ali e dá lugar a outro pensamento. Embora nós possamos reconhecer que tudo está em movimento, o processo de vermos o movimento acontecer é uma forma de nos treinarmos em reconhecer a impermanência de todas as coisas. E quanto mais nós reconhecemos a impermanência de tudo que está à nossa volta, a impermanência do nosso próprio corpo, que nunca é o mesmo, está crescendo quando somos crianças e quando para de crescer, começa a envelhecer. A impermanência das nossas emoções, às vezes de manhã sentimos uma coisa e mesmo depois de uma hora sentimos outra. A impermanência dos nossos pensamentos, dos nossos conceitos que mudam. Quanto mais nos damos conta nessas constantes mudanças, menos aversão nós vamos ter, menos apegos nós vamos ter e, em consequência, todas as outras negatividades que surgem deles. E com isso nós vamos abrir espaço para que qualidades profundas que são inerentes a nós possam se expressar. Então fiquem bem e boas práticas a todos.